Ai meu gavião! Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que eu sinto por você Ai meu gavião! Simão! 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 Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também? Ou será que você não tem coração? Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Ai meu gavião! Segura a pancada, moça Aí nós é doutor Aí nós é doutor Vai meu gavião! A todo momento Lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abre sua porta Aceita de volta O que mais importa É amar, amar Tem um beijo de mel Olhar imprudente O corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia Ou irreverente Mas ficou na gente A marca do amor Sem os seus carinhos Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor eu quero E agora eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Agora eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Vai meu gavião! Simão! Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu toque só me dá prazer Alegria de viver Só pra te amar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor começa E não tem fim É um flow que me faz arder Com desejo de querer Não mais parar Enquanto meu coração bateu Eu já sei que vou viver Só pra te amar Olha a verdade aí, ó Gosto de fazer Você feliz Nosso amor é flor Que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Resisteu de que não cansa de passar Eu sempre quero teu amor Quanto mais eu tenho Mais eu quero Tenho minha vida inteira Pra te dar Todo tempo é pouco Pra te amar Todo tempo é pouco Pra te amar Segura a pancada, menino Que é o meu gavião Fortuca vaqueiro Vai trabalhar, vai trabalhar, vaqueiro Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar faceiro Seu olhar falheiro Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar De tanto prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Ai meu gavião Oh, 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 oh